Oi leitoras lindas! Tudo bem, amores? Gente, olha essa boneca que veio gravar comigo! Ai que delícia daqui! Estou muito feliz, amiga! Eu sou fã tanto dessa menina! E eu vim na casa dela, falei que era no seu espaço! Gente, hoje a gente fez um bate-papo super amiga, eu usando as maquiagens da Mari, porque vocês já estão cansadas de me ver fazendo preparação de pele e olho com as minhas coisas, então acho legal dar uma invadida na maquiagem da amiga. Ela tem muitos produtos lindos, sombras, iluminador, base... Até a base eu usei dela e acabei misturando só no final um pouquinho da minha. Falei, Mari, o que eu faço? Eu falei, faz a maquiagem que você faz em você, que ela ensinou no canal dela também, vão lá ver. Mas é que fica lindo! É um jeito que se você tem olho claro, pega e se inspira, mulher, porque ela usa um tom que realça mais ainda o olho e não briga, sabe? Porque tem um olho colorido. É, eu aprendi que os tons mais quentes valorizam olhos claros, então comecei a investir super nisso, porque o tom mais fechado assim, eu achava que escurecia meu olho. Daí eu demorei, mas aprendi. Tá muito lindo! Vem com a gente se divertir! Beijo! Vamos começar a maquiar? Vamos! Gente, eu vou invadir as maquiagens da Mari aqui. Já peguei várias coisas que ela tem, a mulher tem um monte de maquiagem, viu? Poxa, amiga, você gosta? Falta saber usar, que a Mariana veio pra me ensinar isso. Cadê seus primes aqui, ó? Gente, ela tem esse da Smashbox que é muito bom, você gosta? Amo! Photo Finish. E aí todo mundo sabe que primer é igual creminho, né? A gente passa mesmo... Como é que é? Primer igual creme, vai passando no rosto todo. Ai, tô com vergonha de maquiagem do seu lado. Ai, amiga, para! Sério? Você se vira muito bem. Gente, eu não vou usar as minhas makes hoje, eu quero usar as coisas da Mari. Claro que eu vou usar um pouco. Aí ela falou, Mari, tem umas bases aqui que estão escuras pra mim. Que eu não uso. Olha que pouquinho. Elas daqui a pouco vão estragar. Eu vou misturar essa da Clinique então, que ela falou que é bem sequinha. Vocês conhecem essa? Deve ser boa, hein? Já eu vou usar uma da... Como fala a amiga, Laura? Mercier. Mercier. Que eu comprei ontem, primeira vez que eu vou usar. Vamos ver isso. Eu também nunca sei como falar maquiagem, mas a gente já tem obrigação. E MAC? É MAC ou MAC? Cara, isso aí eu acho que é... De verdade, eu acho que nem vale a pena discutir. Uma discussão, é. Que não vale. É uma discussão... Tá, então vou usar essa da Clinique. Qual você prefere? A da Kiko ou essa aqui de cobertura? Nossa, amiga, tem tanto tempo que eu não uso. Que eu amo cobertura. Então eu vou usar essa da Kiko, vai. Para mim, parece mais clara. Ó, gente, é assim, ó. Vamos ver. Uh! Uma é muito rosa e outra é bem escura. Não sei o que vai dar essa mistura não, hein? Aí, gente, na dúvida, começa por aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar meio rosada demais. Eu vou ter que vir com a minha. E aí você faz o quê? Eu vou pôr uma no meu tom, é. Aí, ó, essa aqui já fica no contorno do rosto e eu vou ter que vir com a minha mesmo. Misturinha de bases e vai, mulher. Não esquece de passar em nenhum lugar. Você tem alguma dica de base que você... Algum truque que você gosta? Tipo, alguma coisa que às vezes o maquiador faz em você que você não gosta, que você tá com vontade de pôr a mão. Você tem esses momentos? Eu tenho. Eu gosto muito melada. Eu gosto quando a pessoa não passa na boca e no nariz, sabe? Você fica sem em alguns lugares. Sem base em alguns lugares. É muito frisão. Por isso eu gosto de passar, sei lá, duas, três vezes. É, ó, eu tô aplicando com a Beauty Blender e a Mari com pincelzinho. A Beauty Blender fica mais natural, né? Eita, xará, você gosta das coisas que eu gosto. Esse pincel é muito bom. Ele é maravilhoso, gente. Dá Real Techniques. Na pálpebra, você passa? Passo. Tem gente que só passa corretivo, né? É. Não, eu passo. Eu acho que dá um fundo. Também. Você fica mais acesa. Gente, agora olha a super novidade dessa maquiagem. Eu não vou usar o meu corretivo da Nars. Ah, aleluia. Porque eu comprei esse corretivo por sua causa. De tanto que eu vi a Mariana falando, juro. Eu falei, prova esse hoje. Gente, vamos de verdade, pô. Se é uma bomba. Muito resmo. Tô com medo de ficar muito, muito claro pra mim. Será? Ela é bem clara. Ó, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um V aqui. Eu vou usar ele também, então. Ou você tem algum bom pra me gastar? E aí embaixo do meu olho, que eu tô com bastante olheira, porque a pessoa não tá dormindo direito. Ela nunca tá dormindo, essa menina. Vamos ver, gente. Se vai rolar. Amiga, é bom. Não é? Nossa, não. Ficou nada claro. Ficou do jeito que eu gosto. Ficou iluminado só. Achei sua cara. Ó, gente. Bem iluminado. Deixa eu ver. Ó. Ai, ficou lindo. Você molha a esponjinha antes? Molho. Só que tem que lavar muito. Eu falei isso pra Mika esses dias. Então, mas qual que lava? Eu não tenho essa dúvida. Ou shampoo ou... Neutro, né? Neutro, é. Porque aí, pra não ficar fedida, né? Essa é boa, essa esponjinha. Não, mas tem. Essa é ela que me deu. Essa aqui é da Real Techniques, que é muito boa também. Essa eu tenho. Não fica fedida, fica com fungo, bactéria, né? Gente, mas eu tenho que usar dois corretivos, não consigo. Sério? Então, só na voltinha aqui, ó. Vou passar o outro. Olha, quem vê pensa que ela é a mais olheiruda do mundo, né? Olheiruda. Não é, Niga. Nem tem olheira, quase, menina. É que a mistura de cores deixa bonito. Niga, você sabe quando eu faz festa? Quando eu fiquei festa? Eu tô sabendo, você me contou um tempão atrás, mas era segredo ainda, né? Não sei se o povo já sabe. Já sabe, eu fiz um vídeo, vai ter festa. E o que eu faço pra não ficar craquelada aqui embaixo do meu olho? Pózinho. Tem que usar pózinho, né? Porque, gente, a gente tem linha de expressão mesmo. Não dá pra ficar se preocupando com essas coisas. Não tem quem não tenha, né? Eu acho. Qual que é esse aqui é bom? É muito bom esse da Dior, é ótimo. E esse, assim, não é aquele pó que faz sujeira. Quanto mais... Ó, você tem que apertar, ó. Ele vai saindo bem, ó. Dá uma raiva aquele que você tem que jogar. Pode fazer uma pressão. Com o próprio pincel? Com o próprio pincel. Gente, ó o que eu fiz. Aqui, bem abaixo do olho, eu passei esse pó iluminador pra ficar bem iluminado, ó. Esse aqui, que é desse trio da Smashbox. Eu vou passar com um pincelzinho assim, bem na linha de expressão, pra não... Sempre faço isso, que ele é o único que pega bem na linhazinha, né? Ai, boa! Aí embaixo, com esse pincelzinho. Gostei de ideia. Que nossa! Vou usar esse aqui da Bojoá. Ai, você tá mais raro daqui? Eu. Amiga, tô aqui. Não dá pra relaxar. Antes de eu contornar, vou limpar a sobrancelha, igual você falou. Boa ideia. Eu vou usar esse negócio... Ele chama Brow Tamer. Amiga, tá difícil a linguagem hoje. Ele é da Urban Decay. Quando for assim, fala... Ele é marronzinho, um pincelzinho bem delicado. Ele, tipo, tira a base toda que tá na sobrancelha e dá uma corzinha marrom já. Ai, que máximo! Eu uso esse aqui, ó. Esse eu vou usar meu, que eu tenho medo de dar errado. Porque minha sobrancelha, ele é problemático. Eu acho que eu não vou preencher. Depois você me fala se precisa, que eu tô com medo de pigmentação. O meu é só isso aqui, ó. Que eu tô com uma falha bem aqui na base. Vou misturar esse. Olá! Ai, esse é churro. Com o Bojoá. Os dois. Pra fazer contorno. Então, deveria ter feito a sobrancelha também, mas né? Então, mas né? A realidade da vida, mulher, não dá. Amiga, assim, ó. Ah, me ensina. Fez biquinho de peixe, vai marcar aqui, ó. Aí você vai fazer um traço na diagonal, ó. É aqui, ó. Assim, vê. Direção desse cabelinho. Isso, ó. Gente, não é ponto. É a minha calça de couro. Aqui, ó. Isso, vai. Aí aqui, ó, vai vir o blush que você vai seguir aqui. E aqui o iluminador. E aqui já o iluminador. Ah, então eu fazia um pouquinho errado. Eu subia muito pra esse cabelinho. Porque senão você ultrapassa o lugar do blush. Você tem um blush que você ama muito? Me fala pra eu procurar ele. A Mariana vai estrear a minha paleta nova. Uh, então tá. Vou usar esse aqui, ó. Eu misturo. Esse rosinha mais claro com esse aqui mais laranjinha. E aí, amiga, o blush eu passo só aqui, ó. Na maçãzinha. E aí eu vou levando, ó. E olha aí, ó. Encontra no final do contorno. Ah, eu esqueci de falar que eu tô usando a paletinha da Mari, da Smashbox. Paleta de contorno mesmo, aquela basiquinha. É muito boa. Tá acertando? Tá. Pronto, já tá na maçãzinha. Pronto. Esse é o principal. Do outro lado. Isso. Na dúvida, pega um pincelzão grandão, ó. E vai ficando assim pra misturar um pouco. Tô, tipo, brigando pelo espaço. Brigando pelo espaço. Deixa eu aparecer mais. Vou usar esse iluminador que eu tô usando bastante. E aí eu vou misturar com o outro da Mari. Esse aqui é o da Dior. O... Como é que é o nome? Dior Glow Maximizer. Muito bom. Você já viu isso? Vocês todos. É uma canetinha sensorial. De um lado você esfolia a boca. E do outro você hidrata. É mara mesmo. Ó, eu passei, pinguei aqui. Pinguei aqui. Na mão. E aí eu peguei esse pincelzinho. Eu sempre espalho o iluminador na mão, assim, pra não carimbar demais. Esse é o líquido? É, líquido. E aí, amiga, com o pincel eu vou dando batidinhas. Eu acho melhor do que com o dedo. E depois eu venho com o dedo. Porque o pincel, ele é mais leve. Na mão a gente põe muita pressão. E aí você pode marcar demais. E ele é acima do blush. Mas como eu sei pra não chegar assim muito perto do olho? Eu sempre meço um dedinho, ó. Um dedinho fininho aqui, ó. Vocês ficam na mão. Tipo uma gotinha, gente, ó. Ai, tô nervosa. Mistura ele bem na mão. Na mão. E é bom você pegar ele mais de ladinho. Não assim, porque senão fica muito grande o formato. Você passou na mão, na minha mão que eu escrevo. Agora eu não vou ter coordenação. Ai, meu Deus. Você não entrou? Ai, amiga, eu tinha que se dar outra. É assim? É assim, ó. Pode ser assim, ó. Rabisca mesmo. Isso. Agora vai tocando. Tô muito nervosa. Um pouco mais pra baixo. Isso. Pode vir um pouco mais pra frente até chegar na maçãzinha. Ah, é até chegar na maçãzinha. Sobe aquele lado? Isso. E sobe. Faz um C. Pode subir até um pouquinho mais. Olha até onde eu subi. Até a sobrancelha. É. Aí isso depende do glow que você quer. Do efeito que você quer. Mas eu gosto assim. Ficou bom. Ficou ótimo, ó. Tá vendo? Aí você faz assim, ó. Pra ver se deu, ó. Tá vendo? A luz bate no lugar certo. Tá lindo. Ficou ótimo. Nossa, gente. Eu vou pegar esse iluminador seu. Gente, olha que maravilhoso esse iluminador. Esse é Urban Decay Naked Illumin... E não é esse. Tá? Entendeu, né? Eu sabia, mulher, que você ia me decepcionar. Eu ia entender. Eu acho que desse lado ficou mais... Caraca, amiga. É um brilho. Não é? Gente, o brilho vem. Não dá pro dia, não. O brilho vem. Gente, deve estar muito iluminada aí no vídeo. Ai, meu Deus. Tá ótimo. Aí, olha a dica. Tá bem bom mesmo. Pode ficar bonita. Eu volto com o pincel do blush e, ó, passo ele assim, ó. Pra não ficar marcado, né? Pra não ficar aquela divisão. Porque aí parece que mistura. Não é pra passar em cima, tá, gente? É só na linha, na divisão mesmo. Vou fazer o contorno no nariz. Rola, fica bom no nariz? Fica. Rola. 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 Sabe a minha música? Sei. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, a gente foi fazer encontrinho no Rio. Eu cheguei. Elas começaram a cantar. Fiquei com o meu cabelo. Mentira! De onde você criou essas músicas? Sei lá. Na minha cabeça. Legal, né, Nelson? Você que inventou? Juro, eu comentei. Como que faz? Isso. Pegou. Agora bate aqui sempre na toalhinha ou no pincel, no papel. Isso. Agora aqui, retinho. Isto. Certo? Certo. Eu faria um pouquinho mais pra dentro. Pra dentro aqui? Tá fo... Tá mais... Onde você tá passando, tá mais aqui na paredinha. Eu faria mais aqui, ó. Tá. Como depois daqui eu vou fazer foto, eu já ensinei pra vocês essa maquiagem que eu vou fazer agora em mim. Mas mesmo assim, eu vou dar uma adaptada. Porque eu vou fazer foto, então a maquiagem tem que ficar boa, real. Eu não sei se eu tô acertando. Mas olha reto aqui. Olha na câmera. Olha na câmera, já fez efeito. Olha como é. É engraçado. É tudo... É posição, gente. Tudo é a luz. Não, meu blush lá tá tipo... Uau, uau, uau. Aqui nem tá. Aqui não tá tanto. O meu olho tá meio molhadinho já da base. Então eu nem vou passar fixador de sombra. Dá super pra adaptar. E aí eu vou usar o contorno da Mari pra fazer uma sombrinha aqui, ó. Só pra fazer um fundo, na verdade. Ai, eu não sei o que eu vou fazer meu olho ferrou. Faz aquela maquiagem que você sempre faz, ensina pra elas, que é a básica que você usa sempre. Você ensina no seu canal, mas ensina no meu. Ah, que eu uso com o... Que eu faço com o próprio coisa de contorno, né? Ah, se você quiser. É essa que você tá falando? É, que é a que você tá sempre usando. Vou pegar. Ai, que paleta linda, pô. Pô. Vamos usar o que você tem. Não tem problema nenhum álcool. Essa paleta de contorno imunda da Anastasia. Hum, eu passo um iluminadorzinho assim antes pra... Vou pegar esse aqui. Pra fazer uma... Pra dar uma iluminada na pálpebra imóvel. Tô iluminando, gente, aqui. Eu usei tudo pra iluminar... Pra... Você usa o dedo pra alguma coisa? Eu uso no cantinho interno. É, mais ou menos isso. Parece só o dedo que chega ali, né? É. Mas se a unha tiver curta. É, se tiver grande, incomoda muito. Eu não tenho usado muito mais unha grande, não. É assim, ó. Um iluminador branquinho com uma... Olha, eu fiz um fundinho. Eu adoro esse tom mais quente. Quente assim? Você gosta? Exatamente assim. Sou louca. Tá quente, gente. Fazer tipo isso também. Que é a única coisa que eu sei fazer, tá? Não precisa permitir, Maria. Como que depois... Vou usar, gente, a Lest Sim. Que tá aqui na pontinha quebradinha. Não tem como eu mostrar pra vocês a paleta real. Aí eu vou iluminar aqui o canto interno, ó. Nossa, ilumina até demais, amigo. Olha isso. Um pincelzinho assim. Caraca, ilumina... Nossa, ele é muito lindo. Nossa, ele é lindo. Eu tenho que subir mais que isso? Ou descer mais que isso? Não. Onde tá? Não. É até aí? Tá. Aí você usa, marca aí, faz certinho. Ai, meu Deus. Depois você pode vir com um pincel mais gordo, mais fofão, pra esfumar mais ainda. Tipo esse, ó. Tá. Isso. De um lado pro outro. Olha como ele é bom. Quero. Isso aqui é iluminador? É. Olha, um lápis de iluminador da Milani, gente. Tô usando bem aqui abaixo, ó. Mais um zoomzinho, gente, pra vocês verem a gente. Ó, depois de ter passado um lápis, tô passando aqui abaixo um outro iluminador aqui dessa paleta dela, pra ficar bem iluminado esse cantinho interno. Isso aqui, ó. Toda marca tem essa, né? Basicona. Agora eu vou pegar este lapizinho da Dior Show Pro Liner, e vou fazer como se fosse um delineado aqui de lápis. Quero ver se ele não esfumar depois, eu tô ferrada. Aí eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho assim, babinhão. Então, se você ficar com ojo... Tá igual? Deixa eu ver. Não, tá lindo. Nossa, é realmente. Essa cor faz muito... Eu entraria um pouquinho com esse pincel aqui, ó. Mais pra dentro. É, só um pouquinho. Talvez não precisa nem de sombra. Gente, olha a paleta da Mari, que linda da MAC. Ai, amiga chique, é outra coisa. Aí eu vou pegar essa aqui, que é mais café. Mais café, mais uva, não sei. E vou tentar esfumar esse lápis aqui, ó. Na raiz dos cílios, ó. Aí tem que juntar com a sombra de cima, né? Quando passa embaixo. Sim. Eu acho que fica mais harmonioso. É. Você passa até o começo? Eu passo até quase o começo. Não, acho que fecha na parte de baixo. É, na parte de baixo. Aí tem que ser quase só. E esfuma embaixo também, esfumando o lapisinho aqui. Você também tá nessa parte, né? Esfumando. Gente, não liga não. A minha é muito mais simples que a dela, tá? É nada. E muitos... Com muitas... Com bem menos técnicas. E que fica lindo tanto quanto. Às vezes muito mais bonito. Passando uma sombrinha clarinha aqui, pra meio que apagar um pouco o delineado. Esse bucho que sua. O que mais que eu faço aqui? Me dá uma ideia. Ai, tá tão bonito. Eu passava muita máscara só. Passaria muita máscara. E um iluminadorzinho aqui dentro, um pouquinho. Isso, isso, isso. Tá. Eu vou deixar bem iluminadinho, tipo... Acho que eu vou tentar esse aqui, ó. Isso. Esse aqui. Que é bem rosadinho. Será que não vai ficar muito rosado, hein? Ou mais douradinho. Do lado, mais dourado. Tá, mudulado. Mudulado. Esse aqui, ó. Já vou pra máscara de cílios. Eu vou passar esse iluminador que a Mari passou na bochecha, um pouquinho no olho. Boa. Tá vendo, mulher? Multiuso. A maquiagem. Você usou qual máscara? A água tira. Essa. Você tem que usar uma minha, porque você tá usando as minhas. Ai, desculpa. Cadê a sua? Não por isso. Nossa, você vai amar. Too Faced. Ai, rosinha. Que chios que... Eu vou usar essa da Rimmel mesmo. Scandalize. Nossa. Não é? Gente. Ela é surreal. Ferro. Meu Deus, calma. Olha esse olho, tanto que tá preenchido. E olha esse. Essa aqui é babado também. Amiga, que máscara. Agora eu vou passar lápis branco. Desde aquela vez que parou, já tem mais 29 minutos. Como a gente fala, meu Deus. Usar o mesmo que a Mariana, da Eudora. Esse é muito bom. Tô usando esse batom seu. NYX Soft Matte. Eu quero seu, não empresta. Esse é o London. Esse aqui é o da Bruna Tavares, né? Que era, eu sou apaixonada naquele batom. É o melhor do Duffy. Não, você vai amar. A hora que você passar, você vai querer agora. Que lindo. Você acabou? Acabei. Eu devia ter passado antes da máscara. Ai, ficou linda essa parte do cantinho interno, bem clarinha. Gente, tá linda a minha cara da Mari. Olha como é linda. E o cheiro? Meu Deus, tem cheiro de danoninho, de maçã e banana. Ele pode ser o mais claro, vou passar o mais escuro por cima. Mas tem o mais escuro. Tô achando claro. Na minha boca, tô acostumada a usar o mais escuro. E aí eu esqueço de usar os mais clarinhos. Ai, amiga, não tá cansado de contar. Tô me achando bonita. Então, meu batom, ó, eu misturei o Tudo da NYX, o London 04, o Abu, Abu Dhabi, é isso? Abu Dhabi 09. E ainda dei uma pincelada na parte de baixo da boca com o Duffy da Bruna Tavares, que eu acho que é um dos meus favoritos agora, gente. Tanto que eu tô amando. Poxa vida. Miga, você gostou muito de maquiar? Muito, amiga! Amei. Ai, a gente podia fazer mais dias assim, só que reais, né? Que a gente vai sair depois. O meu é praticamente águas. O seu é real. Ah, o meu também. Pra fazer pôr, sim. Mas você vai continuar. Você acordou assim, ué? Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo entre amigas. O vídeo ficou muito longo, desculpa. Mas é pra vocês verem esse momento real mesmo, sem muita edição, sem muita coisa. Claro que a gente curtou o vídeo, né, mulher? Mas a gente queria que vocês estivessem aqui pra ver com a gente como foi um super momento real. Adorei, amiga. Eu quero você mais ver aqui na Nath. Eu vou voltar aí só pra você me convidar, parar de me dar bolo, né, Marianinha? Eu não vou ficar dando bolo em você. Eu vou sempre vir gravar. Amiga, obrigada pelo convite. Gente, vão no canal da Mari, se inscrevam lá também. Ela tá postando várias coisas. Agora tem o canal só dela, né? Quem não sabe, a Mari faz parte do nosso canal. Mas também tem um canal só dela que tá postando muitas dicas pra vocês. Gente, tá bombando o negócio. Beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, favoritar se você gostou muito. Dê um joinha que é super importante pra mim. E deixe mais sugestões e mais amigas que vocês querem que eu grave, tá? Eu fico olhando só pra cá. Beijo! Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!